Ok, vamos lá, vamos começar? Pode começar. Ok. Olá pessoal, vamos estar dando início ao webinar do lançamento do Silmatron 2024. Eu sou o Davi Assaf, estou junto com o Felipe Klock e nos bastidores está a Beatriz Garcia. Nós vamos estar falando hoje de uma das maiores, de uma das grandes versões que a Silmatron lançou, que a gente está fazendo um lançamento hoje, um lançamento oficial, que é a versão 2024. Então o que tem de diferente na versão 2024? Primeiro que a gente tem essa mudança aí na questão da numeração, né? E aí eu vou comentar um pouquinho aí das novidades aí na seguir. Antes, gostaria de fazer algum comentário sobre as regrinhas de hoje aqui do webinar. Então a primeira que a gente tem aqui, que seria as perguntas, a gente vai fazer sempre pelo chat, né? Vocês ficam à vontade para fazer as perguntas pelo chat, onde a gente vai responder tudo no final, né? A Beatriz ali está coordenando isso. Todos os inscritos vão receber todo o material, né? Um PDF das novidades do Silmatron 2024 em português, tá? Já está traduzido. Então vocês vão ter aí muitas novidades detalhadas, né? Então eu vou começar falando um pouco do CAD sobre ambiente geral e aí nos primeiros 30 minutos e o Felipe entra aí nos próximos 30 minutos aí falando sobre a parte de usinagem. Tem muita coisa muito bacana aí da usinagem até quinto eixo, tem plates, tem muita coisa bem legal que a gente vai estar comentando, tá bom? Então assim, a gente tem mais de 90 melhorias que foram desenvolvidas, otimizados, novos recursos que foram implementados nessa nova versão aí de 2024, tá? Então a gente vai iniciar aqui com a parte do CAD, tá? Então pode... A gente tem aqui uma visualização do PDF das melhorias, né? O índice aí mostrando centenas aí de melhorias, dezenas de melhorias, né? Do CAD geral, na parte de infraestrutura também e a gente vai estar detalhando um pouco mais aí no próximo slide. Então aqui nós temos as principais modificações, né? São 12 recursos aí que a gente colocou como super recursos, né? Tem um efeito mais significativo nas capacidades do Simatron, né? Esse daí tá tomacado com o símbolo aí do Superman, né? Foi uma brincadeira aí que a gente fez. E os outros, né? Inclui muitas melhorias aí de fluxo de trabalho, de interface, de clareza, né? De guia, de sequência. Então vocês vão ter aí várias funções marcadas com o ícone de uma carinha aí com sorrisinho, né? Então o objetivo é que a gente fale aí de um ambiente geral, né? Usabilidade, modelagem, conjunto, detalhamento, né? Na parte de funções para molde, recursos novos para eletrodos, na parte de matriz de estamparia, né? E que o DI que seria a data interface, que é a parte de importações aí que a gente tem novidades aí, principalmente a importação de PDF para detalhamento, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem aqui o sorrisinho, né? Que é uma melhoria. Tem o símbolo do super-homem ali, né? O Superman, que seria o super-recurso. Depois a gente tem ali a tendência de mercado, né? Todo mundo já tem ou vai ter. Então algumas questões que o próprio mercado tá ditando. Temos a solicitação de clientes, né? Temos muitas solicitações de clientes que foram atendidas. E aqui no terceiro, que seria a melhoria, que é a experiência do usuário. Então vocês vão ver esses slides, cada um tem uma melhoria aí. E aí vai estar sendo apontado qual que é o foco dessa melhoria, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira é a expansão de chanfros, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aí na expansão de chanfros é o quê? Você consegue substituir, modificar, né? Através da seleção. Então a gente tem os filtros de seleção, já tínhamos, né? Quem já usa aí já tá acostumado que o modo de seleção naquela barra flutuante ali na interface gráfica, né? Você já tinha a seleção de raios. Então você podia selecionar uma sequência encadeada de raios, né? E automaticamente, clicando num raio, ele já selecionava os raios ali que estão próximos dele. Então ele tem um cadear automático e tal, então ele já faz uma decisão inteligente nesse sentido. E agora a gente foi solicitação, né? De usuário, né? Pra melhorar a experiência aí dos usuários, a gente tem aí a seleção de chanfros, tá? Então ele consegue detectar aí os chanfros, perfeito? Então ele se ajusta automaticamente, faz a seleção, tá? Então ele pode ser redimensionado os chanfros, ok? Nesse redimensionamento dos chanfros, né? A gente tem a questão que você já conhece, né? Porque já podíamos redimensionar o arredondamento e agora as faces selecionadas não precisam ser feitas pela função chanfro, né? Você pode somente fazer a alternância aí e também fazer o chanfro de uma maneira mais fácil. Você pode alterar o tamanho e tal, e ele já totalmente encadeado. Então seleciona ele e redimensiona. Então tanto a ferramenta anterior, que é uma seleção automatizada, quanto redimensionar chanfros vai facilitar a substituição aí dos chanfros, ok? Perfeito? Depois nós temos aí um outro recurso que seria a parte da... Nervuras, né? Nas nervuras nós temos o quê? A nervura na modelagem. Já existia esse recurso, né? Então ele trabalha com várias curvas, melhor arredondamento nos topos, ele faz uma extensão automática para os lados, então arredondamento interno inteligente, tá? Então você tem uma melhor performance aí, né? Então você pode selecionar várias curvas, o que já é uma grande ajuda, né? E não é só uma única curva que você poderia selecionar, agora você pode selecionar várias curvas. Não há necessidade de várias operações de nervura, né? Então você não precisa ficar mesclando e tal, então é uma operação única. Você pode fazer arredondado o topo, você pode ter um resultado muito melhor aí, consistente, né? Então você pode adicionar extensões automáticas para facilitar a criação de curvas. Também existe uma solução melhor para pequenos círculos, que pode desaparecer devido ao afunelamento das curvaturas. Então você pode melhorar essa concordância entre as geometrias aí na criação das nervuras. Então cada vez as nervuras vão se tornando mais complexas, né? Com um formato mais elaborado aí, através de linha. Então a criação de ribs nada mais é que você faz a criação através de um esqueleto, né? Criar uma curva e a partir disso toda a construção. Então foi melhorado muito esse recurso, tá? Então você consegue ter uma otimização aí, e ter menos conflitos aí na criação dessa geometria. Entrando para a área de detalhamento, né? A gente tem algumas funções bem bacanas aqui, que seria o quê? Atualizar tudo, tá? E o atualizar multi, né? Que seria by batch. Então seria, você consegue agora atualizar todas as folhas de desenhos, né? De múltiplos desenhos, tá? Totalmente de forma automatizada. Então você pode escolher quantos desenhos você quer atualizar, e também ele vai gerar um log, né? Um resultado aí para vocês. Se deu certo, se não deu certo, se funcionou, ok? Então a gente vai ver um videozinho aí de um exemplo. Então aqui a gente tem um detalhamento aí, né? Com várias folhas. Aí você tem várias geometrias abertas. Então a gente pode selecionar qual das geometrias que a gente quer, ou atualizar tudo, ou fazer por lote, né? By batch. Ele vai fazer todas as folhas, todos os arquivos, todas as folhas, e vai gerar um resultado final aí da análise. Então peço para gerar o relatório. Ele vai mostrar aqui se todos os desenhos estão ok, quanto que foi feito, o status ali está ok, né? Então ele vai mostrar todos os itens que foi realizado com ele, se for atualizado corretamente. Ok? Depois nós temos aí, também na parte de detalhamento, a distância mínima, tá? Então cada vez mais a CIMATRON está focando muito no CAD, né? Então o nosso CAD está ficando cada vez mais robusto, né? Desde a versão 12, 13 ali, eles deram uma levantada muito grande na parte do detalhamento e na parte de modelagem. E a gente tem cada vez mais recursos aí. Então na parte de distância mínima, né? Entre dois pontos, você consegue ter uma função adicional no detalhamento ali na geração das cotas. E também veio aí a atualização para os padrões mais recentes da rugosidade superficial. Então você acaba tendo alguns outros campos adicionais para seguirem as normas de rugosidade superficial. Também temos a parte de detalhamento, na criação de geometrias, DATOM. O que é o DATOM? DATOM nada mais é que são as referências, né? Para o GDIT, para você conseguir ali fazer a referência de uma cotagem, ter uma geometria de referência para cotar a parte geométrica, né? De tolerâncias geométricas, de forma. E aí você tem como colocar de posição ou de forma. Mas só que você tem as extensões. Você consegue colocar uma linha de extensão, ponto de fixação, dimensões, tolerância. Então isso foi solicitação de cliente, tá? E isso é bem bacana porque também ajuda você a ter maior flexibilidade. Às vezes no desenho não cabe tudo dentro do próprio desenho. Você não quer poluir. Você acaba tirando o ponto de referência, colocando fora numa área mais livre, tá? E nesse mesmo item temos a tolerância geométrica, tá? Porque isso daqui facilita muito, né? Você tem uma opção ali, né? O texto vertical, a melhor linha de extensão, ponto de anexação de dimensões, um quadro de tolerância pode ser interno em algumas dimensões. Então você acaba tendo uma versatilidade muito maior aí, colocar os GDITs aí, que seria toda a parte de tolerância. Então todos os símbolos, né? Referências em quadro de tolerância agora pode ser colocados na vertical, quando a situação exigir, né? Esse também pode ser anexado a mais de uma... Do que apenas as bordas da peça. Antes você podia só anexar a borda da geometria, então agora você pode esticar uma linha, né? Uma linha de chamada para uma região mais fácil. Todas as cotas de tolerância geométrica também podem ser a partir de cotas lineares ou radiais, tá bom? Então esse recurso é bastante interessante. Depois nós temos também a modelagem de projeto e de molde, principalmente duas funções que são interligadas, que são o canal de injeção e o drive, tá? Essas duas funções estão em ambientes distintos, às vezes estão correlacionadas com o canal de injeção, que ele gera também por drive, né? Internamente e foi feita uma melhoria nessa estratégia, né? Nesse comando, nesse recurso, que é ele seguir melhor a geometria 3D. Então principalmente numa superfície curva aqui, a gente tinha um caso de que, no caso amarelo ali, né? Que vocês podem ver, ele está invadindo a superfície, né? E já no caso vermelho, que é na versão 2024, ele já está fazendo a curvatura perfeita, tá? Então um melhor controle aí dos canais. Isso também, né, mantendo a sessão normal ao spline, né? Que seria ali a nossa referência, tá bom? Em curvas 3D. Então a ferramenta runner, né? Ela segue um caminho 2D, ok? Então na versão 2024, aliviando os problemas dos canais de injeção 3D, adicionando uma nova opção de controle de sessão. Então vocês conseguem controlar melhor isso daí também. É capaz de manter a verdadeira sessão normal ao perfil da peça. Tá? Então é... Já na parte do... De linha centrais de cilindro, é um recurso bastante interessante, que você consegue já reconhecer todos os centros, né? De todos os canais de refrigeração, de alimentação que você queira, né? Para você fazer um corte inteligente, ele já diferencia as cores, ele já reconhece todos os seus centros. Então ele é uma nova função do Airframe, né? Que é chamado Cylinder Center Lines. Tem um método inteligente de seleção para longas cadeias de canais conectados, né? Então principalmente para circuito d'água, que você pode fazer lá uma cascata, né? Vou colocar uma lâmina ali também. Então você já pode achar o centro automaticamente e posicionar seus componentes ali, para pequenos segmentos e tal. Ele já vai gerar linhas coloridas para vocês. Vamos dar uma olhadinha nisso daí, num videozinho que a gente preparou para vocês aí. Então, é só ativar o comando que está ali em um Airframe, que seriam as curvas, ok? Seleciona o conjunto de tubulação, no caso é de água, e escolhe qual que é as informações que você precisa e já pede para dar uma visualização lá. Já aplicou todos os centros, ok? E ele pode deixar já agrupado nos sets, nos grupos, tá? Então você pode ocultar e visualizar. Ele fica como um item ali dentro dos grupos para você utilizar quando precisa. Perfeito? Na parte de eletrodos, é bem interessante. Nós temos aí uma função que é no Burn Body, que seria a área de queima, o corpo de queima. A gente tinha uma dificuldade na versão 1, até a versão 16, que é você fazer uma opção por sólido aqui. E você tinha que retrabalhar, fazer muito corte, ficar melhorando a superfície. Então, ele era para economizar tempo, mas em algumas geometrias você tinha algumas dificuldades. Então, o caso como o exemplo à esquerda, que você tinha que ficar consertando o corpo de queima resultante, então ele precisava muito de trabalho manual. E aí, já na versão 2024, do lado direito, você já tem uma otimização orientada com relação ao corpo do eletrodo. Então, você já vai ter um corte ali, uma operação sem necessidade de você ficar recortando, ficar ajustando de uma maneira mais automática. Então, o objetivo do Simulatorio é sempre automatizar as funções mais chatas. Então, ele realmente já está fazendo uma função ali com esse recurso de Burn Body, ele está bem mais avançado, bem mais inteligente. Na parte de estampos, na parte das matrizes de estampo, nós temos o quebra-rugas, que é chamado draw-bed. Então, você tem lá uma função que já existia para criar quebra-rugas, mas só que ela não tinha tantos parâmetros. Então, foi adicionado vários parâmetros para você criar o quebra-rugas de uma forma personalizável. E o que acontece? O quebra-rugas é uma função que você tem lá a sua chapa, você tem que fazer uma... manter uma saliência ali para ele segurar o aço ali na hora que está sendo formado. Então, esses canais aí, eles são muito parecidos com canais de injeção para molde, mais simples no começo, mas você acaba passando horas e horas ali ajustando isso daí de acordo com as análises que foram feitas aí na parte de estampagem. Então, assim, você tem que ter uma facilidade de ficar fazendo ajuste. E agora, ele permite aí você fazer essas ajustes bastante rápido, porque ele já é criado com uma função que permite você ajustar os parâmetros rapidamente, tá bom? Então, você pode descartar os pontos iniciais e finais também. Na parte de interface de dados, nós temos aí uma função muito bacana, nova, que você pode pegar um arquivo PDF 2D tradicional, importar ele como se fosse um DDXF, um DWG para dentro do Sumatron e continua trabalhando em cima dele. Então, você acaba tendo como importar, mesmo que ele tenha a senha, tem várias páginas, você pode escolher qual que é a senha, você pode trazer ele para dentro do ambiente de modelagem ou para dentro do ambiente de detalhamento. Perfeito? Então, esse PDF, ele se transforma em uma geometria com dimensões reais e você pode aprimorar ele dentro do Sumatron como qualquer outro arquivo de desenho, como se fosse um arquivo DWG ou DXF, tá? Então, isso aí ficou muito interessante, muita gente reclamava para a gente com relação a... É uma solicitação de cliente, inclusive, como fazer os orçamentos que vêm em PDF. Então, é uma pergunta aí que, principalmente na área de estampo, o pessoal de orçamentos reclamava bastante, falava, mas o que eu faço com o PDF? Agora você tem uma função de importar esse PDF, ter dimensão, centro de massa, gerar, levantar essa peça, você pode fazer o que você achar melhor, tirar medidas e tal. Então, isso ficou bem bacana. Então, vamos falar um pouquinho da experiência do usuário, tá? Então, aí no X aqui, a gente tem uma melhoria na UCS por centro de objeto. Então, nesse centro de objeto, antes, sempre a nossa UCS foi criada por superfícies. Então, você tinha que criar, clicar em várias superfícies ou fazer uma janela, né? Selecionando várias superfícies. E agora ele permite você, pelo filtro, escolher um corpo, né? Ou um sólido, né? Um objeto como um todo. Então, você pode pegar um conjunto ali e definir ele como um corpo para o centro do objeto e não somente as faces, tá? Então, isso foi bem bacana. Foi solicitação de cliente também. Na análise de direções, né? A gente tem por duas direções. Por exemplo, a gente tem o reconhecimento dos ângulos, né? Ângulo de saída ali, o ângulo entre as paredes e tal. Então, agora a gente consegue visualizar muito mais fácil, né? Porque ele já fica com um boletezinho ali marcado. Então, ele vai ter melhor visualização dos ângulos, né? Que costumava ser na cor da face, né? Amarela, por exemplo. Agora é preto com um diâmetro na cor da face. Então, você tem uma bolinha ali com a cor da face. Em vez de ele ficar ali atrapalhando a visualização. Então, na área vertical agora pode ter uma cor diferente. Então, facilita a compreensão dos resultados aí mostrados. Na parte de modelagem mesmo, né? Na construção ali do blend, né? Que a gente tem lá de superfícies, né? Você tem uma melhoria que é colocar as configurações aplicadas no controle de tangência. Então, você tem o peso, né? E você consegue agora também colocar a tangência nesse sentido. Então, você acaba melhorando aí. Tangência fácil, você acaba melhorando a qualidade resultante dessa superfície. Forma solicitação de cliente também, né? Então, você pode criar uma condição, né? No estágio opcional das opções ali, você já aplica a tangência. Então, você tem o passo requerido. Então, no passo opcional, você faz o ajuste ali que você quiser. Dá para aplicar a tangência automaticamente, né? Usando o mecanismo de manter o último. Então, sempre que você for criando vários segmentos de face com o blend, ele vai sempre mantendo a tangência, caso você queira manter a anterior. E o Cap Internal Island, que é uma ferramenta fantástica aí para fazer fechamento de furos. Tanto num pré-cam, né? Quanto também na questão de você fazer um fechamento de uma superfície interna, de um molde, por exemplo, de um produto. Você quer fazer o fechamento das áreas internas para gerar a partição e dividir os lados das superfícies internas, que serão furos. E aí, você já reconhece automático. Então, ele melhorou ainda mais aí essa maneira de selecionar todos os furos. Agora, você pode selecionar todos os furos. Ou você pode segmentar furo cego, furo passante. Ou todas as entidades aí que ele seja vazada. Nos conjuntos, nas montagens, a gente tem agora um novo ícone para fórmula, que é arredondado por catálogo e nova cor de erro para fórmulas com erro de arredondamento. Então, na parte do setup, na hora que você cria uma montagem, um conjunto que você tem ali na guia lateral direita, o primeiro ícone sempre é o setup. Muita gente usa, tem outros que ainda não conhecem, mas é onde você pode parametrizar todo o seu conjunto. Pode criar fórmula, você pode criar variáveis, você pode montar conjuntos e subconjuntos. Quando você importa, ele já vem com um conjunto de variáveis para dentro da sua montagem principal. Então, ele é fantástico. Você consegue gerar variáveis amarradas com outros parâmetros e que você ajusta um ou outro elemento e ele se recalcula totalmente o seu conjunto. Então, isso daí é fantástico. E aí, essa função nova é arredondamento. Então, se tiver algum erro de arredondamento, ele vai mostrar para você ali, você pode setar naquele conjuntinho de cores ali as cores que fazem mais sentido para você utilizar para um erro, para um aviso, alguma coisa assim. Temos uma melhoria muito importante na parte das lâmpadas de status de visualização da montagem. Então, essas lâmpadas ali, os ícones, que são as lâmpadinhas, eram um tanto quanto confusas até a versão 16. Então, foi melhorada essa questão. Então, você consegue enxergar os agrupamentos. Quando você suprime as visualizações, você consegue enxergar de uma maneira mais otimizada. Então, aqui dá para comparar a versão 16 com a versão 2024, onde a gente tem aí uma relevância bastante interessante com relação às modificações. Então, você consegue enxergar com mais precisão quando está visível ou não e qual que são o subconjunto, qual que é o conjunto suprimido ali também. Na parte de detalhamento também, aqui já é voltado a multi-view. Então, você tem ali a criação de multi-vistas e você consegue controlar o espaçamento automaticamente entre uma matriz de frames. Então, você tem uma matriz de vistas, então você consegue criar esse espaçamento de uma forma mais automática entre eles. Então, isso foi solicitação de cliente também. E uma coisa muito importante, que é a configuração do padrão de detalhamento. Então, isso era feito, o utilitário padrão de detalhamento era feito numa telinha em DOS, bastante feinha. Mas era muito útil, porque é onde você determina quais são as toleranças, qual é o espaçamento, qual é o afastamento da cota que você tem com a linha de chamada, qual é a fonte que você vai usar. Então, todas as personalizações do detalhamento eram feitas numa telinha bastante simplesinha e agora foi toda relaborada com ícones, baseado em que você consegue salvar também esses parâmetros e copiar para outros computadores também. Então, ficou muito bacana isso daí. Então, esse daí é um benefício bastante grande com relação às funções, que antigamente era baseado em DOS, e agora em 2024 ela está com a interface Windows. Depois nós temos aí... No ambiente de moldesign, que seria no projeto do molde, a gente tinha o WorkCS, que é o CS de trabalho da peça. Então, quando você traz uma peça, ela vem fora de orientação, vem, por exemplo, uma peça automotiva, vem com a origem do automóvel, de uma moto, de qualquer tipo de peça, ela vem com a origem voltada no conjunto que ele será montado. E aí você tinha que posicionar ela dentro do ferramental. E esse posicionamento, toda vez que a gente ia colocar ela, aplicar alguma mudança, alguma alteração, modificando a orientação, localização do WorkCS, na 16 anteriores a isso, ele tinha um comportamento um pouco estranho. Então, a gente vai mostrar um pouquinho e como ficou na 2024, ok? Então, aqui é na versão 16, então você aplica uma modificação de orientação. E é um pouco irritante, né? Porque você vai fazer a modificação, vai lá, ajusta a orientação, muda ali a posição. Aí você vai lá, salva, e cadê a peça? Sumiu, né? Então, até a versão 16 é meio chatinho isso, tá? E aí na versão 2024, né? A gente tem essa corrigida, essa questão, que é uma questão muito importante e bastante intrínseca, né? No projeto do ferramental. Então, você pode fazer a modificação que você precisa, põe a orientação ali no eixo, modifica a peça, né? A outra também acompanha. Você pode fazer uma pré-visualização, que é muito bacana isso, tá? Você já pré-visualiza, tá? E também, na hora que você aplica, você pode ajustar algumas coisas ali. Ele se mantém na tela, tá? Então, isso era uma situação bastante chata, né? Que a gente não conseguia enxergar, tá? Então, a visualização da WorkCS, né? Visualiza a orientação da peça, inclinação da peça, impede o movimento devido à translação. O posicionamento mais fácil, né? Permite a posição em Z, permite ângulo de rotação. Então, tem bastante melhorias aí na WorkCS aí para fazer essa modificação direto na peça. Então, esses daí aqui foram os principais destaques aí na área do CAD, né? Então, a gente tem aí os principais melhorias, né? Que foram as que a gente está chamando de super melhorias aí. Modo de seleção na expansão de chanfras é muito interessante. Redimensionamento, né? A parte de novas opções de nervuras. A gente tem aí também atualização de todas as folhas de desenho. Dimensionamento de distância mínima. A parte de datums, né? A parte de colocar as referências. A gente teve aí sobre o controle de sessão dos canais, né? Linha de centro de cilindro na parte de molde. Melhorias no Burn Body de eletrodos. Melhorias na parte do Draw Bad com relação a estampo, né? E um destaque aí foi a importação em PDF, né? Para gerar o 2D dentro do Silmatron. Então, ele já importa o PDF para o 2D. É isso aí. Agora, vou passar para o meu colega aqui, o Felipe, para dar continuidade na parte de NC. Então... Então, agora vamos começar a parte do NC. Houve muitas melhorias também na parte de NC. Tanto do CAD, né? Como do CAN, né? Então, algumas melhorias que teve na parte do CAD, aqui no CAN, na versão 2004. Em três eixos. A parte de pré-furação para desbaste. Foi uma grande melhoria que foi feita. A parte do avanço automático. A gente pode calcular a mudança no algoritmo e preferências aprimoradas. Um novo procedimento de rebarbação, três eixos. Que antigamente só tinha rebarbação na parte de cinco eixos, né? Então, só os clientes que tinham cinco eixos podiam usar a parte de rebarbação. Então, é um novo procedimento que foi criado. E, então, diferente do chanfrar, esse procedimento pode chanfrar peças 3D. Então, houve melhorias também nos cinco eixos. Um novo procedimento, né? O Auto-Sync-Suite, né? Que a gente já tem nesse procedimento, né? Só que ele foi feita uma melhoria muito grande na questão de cálculos desse procedimento, tá? Melhorou muito a questão, principalmente de tempos, tá? Que antes a gente tinha que fazer a usinagem e fazer a conversão deles na parte de cinco eixos, né? Então, isso demorava, às vezes, muito tempo. Agora, com essa melhoria, a gente reduziu drasticamente o tempo, como a gente vai ver em alguns casos aí que foram feitos testes. Uso de material remanescente nos procedimentos cinco eixos PRO e cinco eixos DESBAT, né? Que antigamente o cliente tinha que fazer a exportação do material remanescente e a importação como uma malha, né? Então, para utilizar o material remanescente para fazer essas usinagens. Então, agora, isso também foi já adicionado dentro do procedimento o uso do material remanescente. Nas medições, agora é possível selecionar vários pontos de uma vez só para, de forma automática, já criar uma caixa com as medidas desses pontos, tá? Então, isso aí também já vai facilitar bastante a questão das nossas medições. A ponteira. Agora foi selecionado, foi adicionado a criação de uma ponteira de formato cilíndrico. Para regiões, a gente tinha difícil acesso para as ponteiras esféricas, né? Tem locais da PESC, às vezes, degrais, que são pequenos, que tem difícil acesso para ponteiras esféricas. Agora foi adicionado, então, a oportunidade aqui, a chance de a gente conseguir botar uma ponteira cilíndrica para a gente fazer essas medidas. E a parte de bloquear coordenadas também na parte de medição. Facilita bastante quando a gente quer bloquear a coordenada numa direção e só mudar nas outras direções da nossa coordenada. Uma mudança muito importante também que a gente vai falar é a questão de biblioteca de ferramentas e tabela de ferramentas. É a possibilidade de importação de ferramentas, tanto do TDM como do Sandvik Coromã. Então, a gente consegue importar ferramentas, importar suportes e já importar os dados de corte dessa ferramenta. Velocidade de corte, avanço por faca, aqui há sugestões de passes laterais, passes verticais, refrigeração. Então, a gente já consegue importar tudo isso já tanto do TDM quanto da Sandvik Coromã, no site deles. Diretamente para o CIMATROM. Melhorias na questão do suporte. Então, a gente teve melhorias na questão do suporte que vai ser anexado na ferramenta. Principalmente a questão de diâmetro. Agora, nós temos a possibilidade de criar suportes com diâmetro menor que na ferramenta. E muitas vezes, principalmente com fresas grandes, fresas de esbate grandes, a gente tem o diâmetro do nosso suporte, ele é menor, porque ele vai parafusado na ferramenta. Então, agora a gente consegue fazer esse modelamento com a nossa ferramenta para ficar mais real e conforme está na nossa máquina. Atualização de parâmetros de usinagem quando a preza e o material são alterados. Agora, de forma automática, quando a gente precisa fazer uma alteração no material, a gente vai estar fazendo a nossa usinagem, a gente tem a possibilidade já de atualizar todos os parâmetros da nossa ferramenta. O Simatron, nós temos como criar parâmetros das nossas ferramentas, diversos parâmetros baseados no material que a gente está utilizando. Materiais, fazer uma lista de materiais. Então, alterando esse material lá no setup, a gente consegue, de forma automática, mudar todos os parâmetros das ferramentas, dos procedimentos que a gente está utilizando. Na parte de processo, então, a gente teve uma mudança no gerenciamento de templates. Vai facilitar bastante a edição de templates sem precisar puxar eles para aplicar eles na nossa peça, fazer as alterações nele e salvar de novo o template. Agora, a gente tem como entrar diretamente no template e fazer algumas alterações nele. Dados de corte, várias alterações. Editar sequência simples de furação automatizada. Também agora a gente vai poder editar uma sequência de usinagem sem precisar importar ela para uma peça específica dentro do Simatron. Agora, de forma separada, a gente consegue também fazer essa mudança. Divisão de procedimentos por vida útil de ferramenta. Também uma mudança muito importante no Simatron, que agora a gente, para usinagem muito extensa, vai passar a vida útil da nossa ferramenta, a gente agora tem como informar o Simatron a vida útil da nossa fresa e fazer a divisão por vários procedimentos. A gente consegue fazer essa divisão de forma automática para ele dividir conforme a vida útil da nossa ferramenta. Então, agora também, uma outra melhoria é o novo stop por sólido. Antes nós tínhamos por superfície, agora foi acrescentada uma modificação por sólido que com uma questão de malha fica até melhor do que algo que existente por superfície. A simulação por performance foi melhorada. Simulador e filtros de relatório também foi melhorado bastante. A parte do navigator, a questão de por nós, a gente consegue visualizar melhor a questão dos nós, o pico da nossa usinagem, a quantidade de nós que vai ter na quantidade da usinagem e aonde eles estão distribuídos. E também a parte do navigator, a gente tem a parte do tpnodes, que temos mais informações quando a gente seleciona a ferramenta no nó, a gente tem mais informações sobre aquela posição, sobre os dados de corte daquela posição, então temos várias informações agora para nos ajudar na forma da usinagem. Então aqui, pré-furação interna para desbate. Então essa é uma grande melhoria que foi feita na parte do CIMATRON 24, que é a possibilidade de fazer furações antes de fazer o nosso desbate, ou durante o nosso desbate também. Muitas ferramentas, muitas vezes não se comportam muito bem, ou ocorre um desgaste, uma possível até danificada no nosso inserto, na nossa ferramenta, quando ela faz uma rampa. Então agora nós temos a possibilidade de fazer pré-furações nos locais onde vai fazer a rampa. Como que o software mesmo, ele calcula aonde que vai ser as rampas e ele faz, se possível, as furações naquele local para já facilitar a entrada da ferramenta no nosso material. Então aqui, dentro do procedimento de desbate em espiral, paralelo, volume pocket, e também no faceamento, nós temos a possibilidade de usar essas pré-furações. Então ele vai estar dentro do procedimento e a gente pode criar ciclos. A gente pode criar ciclos, que nem nesse caso aqui foram criados dois ciclos para fazer a furação. Então aqui foi criado um ciclo de broca de centro e uma broca de 45. Quando o software calcular o desbate, os locais que ele achar adequado ou os locais que ele vai calcular que é onde vai ter que fazer a rampa, ele vai fazer pré-furações nesse local aí. Então nós temos também duas opções de fazer essas pré-furações. Nós temos a opção de fazer pré-furação antes do desbate. Então ele vai fazer aqui a pré-furação antes de fazer o nosso desbate. Ele vai fazer o desbate e encontrar os locais que vai ter rampa e ele já vai fazer as pré-furações desse local, assim como está no desenho aqui. E depois ele vai fazer o desbate. E também nós temos como criar vários procedimentos. Nós temos como fazer o desbate, opção, e fazer a pré-furação nos locais onde ele achar necessário durante. Depois desse desbate. Primeiro ele vai fazer o desbate, um exemplo, e depois ele vai fazer as furações, as furações aqui onde ele achar necessário. e depois vai fazer outra furação, outro desbate, outra furação e outro desbate até terminar a peça. Beleza. A outra, agora a melhoria, regular UFC, que é um corte constante, que a gente consegue indicar qual que é a velocidade de corte máxima e a mínima. Aqui no editor a gente já consegue informar a velocidade de corte máxima, que é a mínima. E lá dentro do nosso procedimento de usinagem a gente consegue informar a máxima. Então, baseado nas informações que a gente informar ao máximo e baseado também no diâmetro da ferramenta e no passe lateral, o CIMATRUM ele já calcula de forma automática que a nossa velocidade de corte ele vai usar para a situação. Mas houve muito, esse procedimento ele já existia, só que houve uma melhoria muito grande na parte de algoritmo para ouvir melhor questão do cavaco, tamanho de cavaco e melhor vida útil da nossa ferramenta. Então, aqui que nem nesse caso aqui no editor a gente vai informar o avanço máximo, a redução máxima e habilitar dentro do nosso procedimento a gente vai habilitar se a gente vai utilizar ou não esse procedimento. Então, aqui dentro do editor nós informamos os dados. Então, teve um algoritmo que foi aprimorado para tentar manter a espessura do cavaco mesmo diminuindo o passe lateral. Mesmo diminuindo o passe lateral ele vai ele mesmo calcular o aumento da velocidade de corte para manter uniforme essa espessura de cavaco. Melhor detecção do material remanescente e a definição da alteração do avanço. Então, aqui que nem nesse caso ele com 100% do passe lateral ele se calculou a velocidade de corte 240 metros 70% 255. Então, ele mesmo faz essa variação para haver uma maior eficiência na nossa usinagem o melhor redimento da nossa ferramenta e para manter a espessura do cavaco de forma uniforme. Só complementando aqui, Felipe, com relação à adaptação o próprio software ele detecta a geometria e ele vai se adaptando conforme o material remanescente que tem. Então, esse radial engagement é o quanto que você tem de abraçamento de material para que você mantenha a carga de cavaco constante. Então, se você tem um abraçamento, uma área de contato muito grande da ferramenta, você acaba tendo uma redução da velocidade de corte FZ. Quando você tem uma área de contato bem menor, você consegue trabalhar com uma carga de avanço de rotação muito maior mantendo a mesma espessura. Então, você acaba tendo a otimização dos dados de corte e, consequentemente, conservando melhor essa ferramenta. isso aí. Então, também nós tivemos uma, como eu falei antes, na parte de inclinação automática. Então, o que a gente tinha que fazer os procedimentos? Criar um procedimento de três eixos e depois entrar na parte de conversão e converter para cinco eixos. só que, em alguns casos, o cálculo era muito demorado em alguns procedimentos. Então, houve uma grande melhoria nessa parte de inclinação que o 5S tilt e podendo chegar a essa melhoria de cinco a vinte vezes mais rápido em comparação com o que existe hoje. Então, para nós fazer essa conversão e nós ganhar muito tempo na parte de programação. que nem nesse exemplo aqui. Foi criado uma usinagem em três eixos e foi criado a entrada aqui para a parte de conversão. Para utilizar essa ferramenta, então, tem que ser criado primeiramente a usinagem em três eixos, ignorando a haste e o suporte e aqui dentro desse campo do 5S tilt a gente informa a parte do ângulo que a gente vai fazer a usinagem. Então, a gente vai informar a parte do ângulo tem que ser uma usinagem com uma fresa esférica e ele vai calcular essa conversão para a usinagem. Então, ele vai ter que calcular a questão de entradas e saídas. É muito pesado esse cálculo. Então, muitas vezes ele era muito demorado. Então, agora houve um aprimoramento nessa questão dessa conversão para a gente ganhar bastante tempo de programação. aqui, primeiro caso, o primeiro caso que foi feito a usinagem de cantos. Então, aqui, o exemplo mantém as tolerâncias de 1 centésimo, preferência angular de 15 graus e máximo de 70 e a mudança de ângulo de 0.5. Então, olha, nesse caso aqui, houve uma que 6 minutos do tempo de cálculo passou para 1 minuto. Então, isso é uma parece, às vezes, que não é tanto, mas, cara, tu vê várias situações e fica um tempo muito grande que é a redução para a nossa melhoria da programação, reduzir o tempo de programação. Então, aqui também, acabamento de cavidade. Esse é um outro caso que foi feito no teste com a tolerância de 1 centésimo, preferência angular 5, máximo de 45 graus. Então, nós vamos ouvir uma redução de tempo de 26 minutos para 2 minutos. Isso é uma redução de tempo muito grande, tá? Porque a gente tem que basear que a gente vai calcular o 3 eixos, né? Ignorando o suporte e fazer o outro cálculo para a conversão para 5 eixos, né? Então, nós temos que fazer dois cálculos para fazer a nossa estratégia de usinagem. Então, essa melhoria foi muito grande, 26 minutos para 2. Então, a gente ganha muito tempo na questão de programação. O Felipe, só oculta a nossa visualização, porque ficou bem em cima dos dados, aí, para o pessoal enxergar a quantidade. Principalmente aqui nessas tabelinhas ali. Isso, perfeito. Agora o pessoal está enxergando. Agora estão enxergando, então está bom. volta só um slide para o pessoal enxergar os dados. Isso, agora aqui. De 5 para 1, então você tem quase 6 para 1 minuto. É, isso aí, uma variação muito grande. Isso aí. Então, também nesse caso aqui, de 26 minutos para 2 minutos, né? Então, outra variação muito grande, muito significativa. e também aqui na parte do acabamento do eletrodos. Olha aqui, nesse caso, olha que interessante aqui, também, questão de 1 centésimo, né? Da tolerância, 5 graus da preferência, máximo angular 45 graus. Também, uma mudança de 40 minutos para 1 minuto. Isso é uma mudança muito significativa, né? Por quê? Porque ele tem que se calcular para desviar a questão do cone e a questão aqui da haste, né? E também ele vai ter que calcular as entradas e saídas, né? Então, esse é um cálculo bem robusto para o software fazer. Então, houve uma mudança significativa aqui, de 40 minutos para 1 minuto, cara. É uma mudança muito grande. Então, aqui na parte de redes baixas de cantos do eletrodo, também, olha aqui a tolerância aqui, 1 micro, né? Então, uma mudança também muito significativa aqui com uma fresa esférica, né? Com ângulos de 5 graus, máximo de 20. Então, aqui eu dei 44 minutos, quase 45, mudou para 3 minutos, né? Isso aqui já é uma usinagem, né? Bem específica, né? Com fresas pequenas, com uma fresa muito pequena e uma tolerância muito alta, né? Então, aqui, olha a questão de 45 minutos, mudou para 3 minutos, quase 4 minutos. Então, isso é uma mudança significativa, principalmente, né? Quando a gente faz eletrodos, né? Muitas vezes que a gente quer fazer uns raios pequenos, né? Para fazer um, em vez de fazer mais eletrodos, a gente fazer um só. Isso é muito importante, muitas vezes, para a gente utilizar essa parte de 5 eixos, né? Então, aqui, ó, outra mudança significativa, é o uso de material remanescente, tá? E importar de outra forma para utilizar esse, o 5 eixo, o 5 eixo de desbaste e o 5 eixo próprio. Então, agora, vai ser criado dentro do procedimento aqui, ó, dentro do procedimento mesmo, a gente vai poder habilitar o uso do material remanescente ou não, tá? Então, agora, isso vai facilitar bastante para os clientes, os usuários que usam a parte de 5 eixos. O novo procedimento também é a parte de rebarbação 3 eixos, tá? Então, esse era um procedimento que só existia na parte de 5 eixos, né? Só que, qual que é o problema disso? Quem tinha acesso era só quem tinha a parte de 5 eixos, né? Então, foi criado um novo procedimento de rebarbação 3 eixos, que pode ser utilizado por todos os usuários que tem a parte de NC, tá? Então, e diferente da... de chanfrar, Do procedimento de chanfrar, a rebarbação 3 eixos, ele vai facilitar bastante a parte de rebarbação aqui de superfície 3D, né? Então, vai facilitar bastante aqui. Que nem nesse exemplo aqui, né? Foi criado um novo procedimento de rebarbação. Aqui, ó, nós temos uma peça 3D aqui, né? Então, vai facilitar bastante a quebra de cantos e a rebarbação de peças, né? Na parte de... É, e não só prismática, né? Então, assim, você tem uma geometria com uma rebarbação que precisa acompanhar um perfil bastante complexo, né? E ele vai seguir isso daí, que era, se é possível fazer esse tipo de rebarbação no quinto eixo. Então, agora, tem mais uma opção aí geodésica, né? Então, isso daí está à disposição aí dentro do geodésico. Então, aqui, agora, então, a gente vai falar na parte de aprimoramentos de medição, tá? Então, nós tivemos várias melhorias também na questão de medição já dentro do Cicatron, né? Como a questão aqui, a primeira melhoria, a questão de poder selecionar vários pontos, tá? Vários pontos e, de forma automática, já criar a caixa, a caixa para as medições, né? Então, já a gente pode criar um monte de pontos dentro da nossa peça, a gente quer fazer as medidas e fazendo essa confirmação aqui, a gente já gera a caixa de dimensões aqui, né? Com as medidas dos locais que a gente quer fazer as medições da nossa peça, tá? Então, isso aí agiliza bastante a questão de medições que a gente quer fazer na nossa peça aqui, tá? Então, outra melhoria foi na questão de formatos aqui da nossa ponteira, das nossas ponteiras de medição. Olha que nem nesse caso aqui, né? E acontece muitos casos em várias situações que a gente tem um local que a gente quer fazer uma medição, mas tem um difícil acesso. Então, o cara tem que muitas vezes improvisar um pino, um relógio, né? Para fazer alguma medição, tá? Porque a ponteira esférica não tem acesso, é difícil acesso para a ponteira esférica alcançar aquele local. Então, agora nós temos como usar a ponteira cilíndrica, tá? Para facilitar a utilização aqui nessas regiões que é difícil acesso que a gente quer fazer uma medição, tá? E uma outra alteração, uma outra melhoria que foi feita é a parte de a gente bloquear uma coordenada, né? E nem nesse exemplo aí, a gente quer fazer em Y, né? A gente quer fazer uma medição da nossa peça, mas aí eu selecionei o ponto, mas eu quero alterar essa região de seleção, mas eu quero manter o Y selecionado, né? Porque eu não quero ter movimentações do Y, se não está bloqueado, quando eu selecionar a outra região que vai fazer medida, ele vai alterar tanto a parte de X e a parte de Y que tem nesse caso. Então, agora nós temos como bloquear uma coordenada e assim, quando a gente selecionar o outro ponto, ele vai manter aquela mesma região selecionada, né? Então, que nem nesse caso aqui, é uma usinagem para uma superfície reta, mas digamos, eu tenho uma superfície em grau, né? Uma superfície em grau que eu quero fazer uma medição, então, isso vai facilitar e muito na parte de medições para não ter variações de posição de um eixo. Então, olha aqui, que nem nesse caso, está bloqueado, ele foi só, selecionou em Z, a região mais acima, ele manteve bloqueado aqui em Y, então, ele já consegue fazer a medição como o usuário quer. Beleza. Então, aqui, uma melhoria muito grande na parte do Simatron 24, é a possibilidade de a gente fazer a importação de ferramentas direto do site do aplicativo do TDM e da Sandvik Coromana. Então, agora a gente tem a possibilidade de fazer importações das ferramentas que ele tem no catálogo deles. Então, dentro da biblioteca de ferramentas, a gente vai ter a opção de entrar, de selecionar aqui e ir diretamente para o aplicativo tanto da TDM como da Sandvik e conseguimos importar tanto as ferramentas como os suportes e também já com os dados de corte que a tanto a Sandvik como a TDM sugerem para a utilização daquela ferramenta. Velocidade de corte, avance por faca, passe lateral, passe vertical, a refrigeração que ele sugere para utilizar para aquela ferramenta. Então, agora nós vamos ter essa possibilidade de fazer essa importação. é uma utilização separada, então, os usuários que vão querer utilizar essas ferramentas, eles vão ter que adquirir de forma separada essa parte de importação de ferramentas. Então, aqui, como eu expliquei, dentro da biblioteca de ferramentas vai ter o campo ali em cima tanto do TDM como da Sandvik. onde a gente acessando, apertando, a gente vai já entrar aqui na parte de importação e vamos acessar diretamente o aplicativo tanto da Sandvik como da TDM. Então, a gente já tem essa possibilidade de acesso direto e após a seleção das ferramentas, o conjunto de ferramentas, a gente tem como acessar várias e várias ferramentas e já importar elas de forma direta para o Simatron então, a gente já tem como acessar aqui. Nesse caso, ele vai acessar direto a página da Sandvik. A gente vai fazer as seleções das ferramentas que a gente vai querer fazer tanto da Seco, da Sandvik, Mitsubishi, vários materiais, várias ferramentas que a gente consegue fazer a importação tanto da ferramenta como do suporte. então, que nem nesse caso, vai ser selecionado o faceamento, as ferramentas e após a seleção a gente já consegue fazer diretamente a parte de puxar essas ferramentas diretamente para a biblioteca de ferramentas do Simatron. Então, essa é uma melhoria muito grande que foi feita do Simatron para 2024. O TDM é a mesma situação. também a gente tem a possibilidade dentro da biblioteca de ferramentas entrar no TDM, só que tem uma diferença na questão da Sandvik. A gente vai fazer a importação da ferramentas, os suportes e os dados de corte e é assim que a gente fizer os cálculos nós temos agora como também mandar de volta esses dados que a gente fez para a usinagem utilizando TDM. A TDM vai deixar armazenado dentro dela os tempos que a gente fez nos cálculos utilizando os parâmetros que eles forneceram a ferramenta e o suporte. Então, nós temos como mandar de volta essas informações para o TDM. Essa é uma diferença do TDM para o Sandvik. Então, aqui, importar conjuntos de ferramentas para o Simatron utilizando o TDM. Beleza. Então, uma outra melhoria que a gente teve significativa a parte de a gente conseguir, digamos, principalmente para frezas grandes, frezas robustas e desbate, frezas 80, 100, e muitas vezes a gente não tinha como deixar ele fiel ao que estava utilizando na máquina. Então, agora nós temos a possibilidade de criar suportes com diâmetros menores que a freza e também posicionar esses suportes de forma como a gente quer dentro da ferramenta. Nesse exemplo aqui, o primeiro exemplo, o suporte vem para baixo da ferramenta. Então, agora nós temos como fazer vários posicionamentos do suporte. Antes, a gente criava o suporte e ele já criava em uma posição. Agora, a gente tem como mudar essa posição para ficar fiel ao que a gente está utilizando na máquina. Então, isso possibilita bastante. Digamos, como ele vai estar fiel ao que está utilizando a máquina, muitas vezes eu posso me aproximar mais da região final do suporte. Eu posso fazer mais usinagens sem ter o medo, sem ter o problema de enroscar o suporte na máquina. Sem ter esse medo. Quanto mais próximo da geometria real da ferramenta. O Silmatron cada vez mais está se preocupando em vocês trazerem importado, inclusive, pode importar o suporte e a geometria da ferramenta e ele já converte no formato do próprio software. uma outra melhoria que foi feita é a atualização dos parâmetros de usinagem com a mudança de ferramenta e material. Então, como a maioria sabe, a gente tem a possibilidade de cadastrar os parâmetros das nossas ferramentas baseado no material que a gente está utilizando. Então, o cliente pode importar esse material quando ele faz o projeto, definir já o material quando a gente faz o projeto e baseado numa lista de materiais ou que é definido pelos usuários, a gente consegue fazer o cadastro dos parâmetros de corte das ferramentas baseado nos materiais que a gente tem no Simatron. Então, a gente pode criar de diversas ferramentas, a gente pode criar vários parâmetros baseados no material que a gente está utilizando. Então, quando a gente faz a usinagem, a gente já pode definir o material que a gente vai estar utilizando e ele quando a gente faz as usinagens já vai puxar os parâmetros daquelas ferramentas. Mas, caso a gente precise fazer uma alteração do material, um exemplo, nós estamos fazendo um H13 a nossa usinagem e um exemplo, o material não era H13, era P20. Nós já temos toda a parte de procedimentos prontos. Então, agora a gente tem como fazer a mudança do nosso material e já fazer de forma automática os cálculos dos parâmetros da nossa ferramenta, a alteração dos parâmetros da nossa ferramenta dentro dos procedimentos. Então, o que vai acontecer no Simatron 24? A gente faz a mudança do material de forma automática. Ele já vai pedir a mudança, requerer a mudança do cálculo. Então, a gente vai ter que abrir a janela e sincronizar os parâmetros da ferramenta. está solicitando a mudança de todos os parâmetros e fazendo a sincronização, ele já vai fazer a mudança de forma automática de todos os nossos procedimentos. Então, o update dos parâmetros, ele já vai fazer todas as mudanças dos nossos procedimentos. E os procedimentos que já foram alterados, ele vai criar uma janela, informando que já foi atualizado os parâmetros daqueles procedimentos. Então, outra melhoria grande agora que foi feita na parte do Simatron 24 é o gerenciador de templates. Então, agora nós temos a possibilidade de entrar dentro do template, utilizando o Simatron Explorer, dentro do template e fazer alterações dentro dele. A gente não tem a necessidade mais de pegar uma peça, aplicar o template, fazer alterações nesse template e precisar salvar ele novamente. Agora, a gente tem como, utilizando o gerenciador de templates, entrar dentro do template e fazer várias alterações dentro dele. Então, isso aí ganha muito tempo na parte de programação muitas vezes. Por causa que muitas vezes é muito chato ter que ficar fazendo essa importação do template, salva de novo, salva muitas vezes para alterar uma rotação com avanço com passe lateral da nossa ferramenta. Então, agora a gente pode editar aqui dados de corte, algum comentário que a gente quer fazer. Template, avanço, rotação, passe lateral, passe vertical, refrigeração, tudo isso a gente já consegue fazer uma mudança entrando dentro do template de forma automática, sem precisar puxar ele dentro do Simatron. Então, uma coisa muito importante também agora, uma atualização, por causa da possibilidade de a gente entrar dentro, ter que entrar dentro do Simatron, do template para fazer as alterações, essa possibilidade que o Simatron 24 nos trouxe, ele, nós precisamos fazer a conversão do template que a gente já tem na versão 16, versão 15, a gente precisa fazer a conversão para o Simatron 24. Por isso que o Simatron dentro do painel de controle, ele criou aqui o template converter, para a gente fazer a conversão já de forma automática de todos os nossos templates. Então, aqui, o que vai ser informado? Nós vamos ter que criar, entrar na pasta onde a gente tem nossos templates e executar aqui a conversão dos templates para a versão 24. Então, selecionando a pasta, ele já vai fazer a conversão de todos os templates que estão naquela pasta. Pastas e subpastas. e quando a gente executar, ele já vai informar para nós quantas conversões, quantos templates ele converteu já para a versão 24. Então, aqui, estamos aqui no NC Template Explorer. A gente vai poder selecionar dentro dele aqui e entrar dentro dos nossos templates. Então, o que já vai estar informado? Vai estar informado nossos procedimentos e aqui, a gente vai poder selecionar um procedimento e na janela que está selecionada aqui vai aparecer o que a gente pode fazer de alterações desse template. Que nem a gente pode fazer alteração do nome dele, unidades, várias informações que a gente pode alterar tanto do próprio template como dos procedimentos que vão ter dentro dele. Nesse caso aqui, vamos selecionar os procedimentos. Então, vou mimirinho aqui. A gente tem a possibilidade de mudança no comentário e a possibilidade de fazer alteração na rotação da ferramenta, velocidade de corte, refrigeração, passe lateral, passe vertical. isso que é uma situação que muitos clientes estavam pedindo. Tinha como automatizar essa questão por causa que é chato mesmo, muitas vezes, tem que ficar abrindo uma peça para aplicar esse template para você fazer alterações desse template e precisar salvar ele de novo. Então, agora nós temos a possibilidade de forma automática de fazer mudanças dos nossos templates. Felipe, só complementando aqui, eu volto onde mostra a imagem da morsa. Então, pessoal, aqui é interessante observar que vocês conseguem colocar as imagens também, conforme era feito antes com o JPG, ele vai puxar a referência. Então, você tem lá o package, o TPT, que seria um conjunto, multi-templates e você tem os templates individuais. Então, você pode criar múltiplos templates e a organização, o gerenciamento disso por pasta, sob pasta, por característica de template, por exemplo, template de eletrodo, template de NC, template de várias aplicações, todos eles separadinhos conforme o seu uso. E também é possível você selecionar múltiplos templates e mudar os parâmetros deles também. Então, isso que é bacana aí no Cimatum Explorer, você vai conseguir fazer todo esse gerenciamento. Vocês viram que é bem simples, tem um conversor do formato antigo, então essa daqui também é a primeira fase dos templates que eles estão dando uma versatilidade muito grande nos templates, então o pessoal que está usando já está ganhando mais de 60% de tempo usando os templates para a programação, então 60% de tempo de programação é um tempo gigantesco só usando a automação de programação NC. Então, isso daqui é a parte visual, a organização, o gerenciamento dos templates veio para contribuir aí. Então, a outra mudança muito significativa agora é a possibilidade de a gente editar uma sequência do autodrill. Então, assim como o gerenciador de templates, agora a parte de editar sequência, muitas vezes o usuário ele queria editar uma sequência só dentro da pasta de sequência do autodrill, que muitas vezes é muito extenso, dependendo da quantidade de peças, quantidade de furos que o usuário faz com a sua fábrica, então, às vezes é uma quantidade muito grande de sequências e ele quer fazer uma edição de uma sequência só. Então, o que até agora, se você matou um 16, o usuário tinha que fazer? Ele tinha que encontrar uma peça que tinha aquele furo do diâmetro para aquela sequência, aplicar o sequenciamento do autodrill para depois ele fazer o ajuste na sequência e salvar ele de novo na pasta de sequenciamento. Então, agora houve uma mudança muito grande que não há mais essa necessidade. O cliente pode, de forma automática, entrar dentro da pasta de sequências e alterar só aquela sequência que ele quer sem precisar aplicar essa sequência a alguma peça, alguma coisa. Então, isso aí também automatizou bastante a questão. Muitas vezes, o cliente quer usar uma broca de centro diferente, quer fazer um pré-furo diferente, utilizar uma outra ferramenta, alterar os dados de corte de uma ferramenta, o cliente tinha que fazer a importação da sequência a uma determinada peça, ele tinha que encontrar uma peça baseada que tinha a aplicação para aquela sequência que ele queria fazer a alteração. Então, isso determina muito tempo, muito tempo, uma perda de muito tempo para fazer essa aplicação. Então, aqui, a parte agora a gente tem o editar sequências que a gente consegue selecionando ele já entrar na sequência que a gente quer fazer a alteração e selecionando ele de forma automática que ele já abre a região que a gente tem no autodril para fazer qualquer edição que a gente quer fazer. A gente quer acrescentar mais um procedimento naquela sequência que a gente quer retirar o procedimento fazer uma alteração de uma broca fazer uma alteração de uma ferramenta dados de corte digamos tem furação pica-pau quer fazer furação direta então agora a gente já tem como importar de forma de editar só aquela sequência que a gente quer fazer sem precisar puxar ela na parte do simatron algum determinado furo então isso vai ganhar nós vamos ganhar muito tempo de programação com essa mudança então aqui uma mudança significativa também que a gente teve é a parte de divisão por vida útil de ferramenta então digamos que eu tenha um desbaste muito tenso uma usina uma vez eu faço um programa inteiro dá umas nove horas de usinagem a gente sabe que a ferramenta ela não suporta todo esse tempo não tem essa vida útil para fazer toda essa usinagem então muitas vezes o que o usuário tinha que fazer ele mesmo tinha que criar vários procedimentos determinando as alturas e muitas vezes observando o tempo de cálculo que demorava para fazer esse procedimento muitas vezes tendo que fazer várias alterações para se ajustar a vida útil da nossa ferramenta então agora nós temos nós temos como informar para o simatron qual que é a vida útil da nossa ferramenta e ele mesmo fazer as divisões vários procedimentos para se adequar à vida útil da nossa ferramenta então aqui que nem nesse caso aqui nós vamos informar aqui no multcutter informar aqui qual que é a vida útil da nossa ferramenta e também nós vamos informar o local a posição onde nós queremos fazer essa mudança de procedimento porque digamos o procedimento vai até 50 milímetros de profundidade aí o outro procedimento vai ter que começar dos 50 milímetros então agora a gente pode determinar aonde que a gente quer fazer essa transição de um procedimento para o outro se a gente quer fazer no ar ou se a gente quer fazer no bruto mesmo então também nós temos essa possibilidade de definição digamos ah eu não quero começar do bruto porque pode quebrar danificar a minha ferramenta alguma coisa então eu quero fazer no ar então a gente pode definir isso quando a gente define a vida útil da nossa ferramenta Felipe isso aqui é bastante importante essa questão muita gente já pediu isso e devido a questão de algoritmo desenvolvimento disso não foi possível nas versões anteriores e agora essa questão de por tempo ou vida útil da ferramenta ou é por testes ou o próprio fornecedor vai te passar uma vida útil estimada e isso é muito legal que a gente fala muito de fábrica com luzes apagadas a gente fala de deixar a máquina trabalhando durante a noite virar final de semana e você tendo controle e tendo ferramentas gêmeas você vai fazer a transição suave para você concluir sua peça então você acaba tendo como controlar todo o seu processo de programação pensando e como que a vida da ferramenta vai sendo substituída para você não perder precisão na sua peça até um desgaste prematuro algum problema que você tem de usar na habilidade até quebra de ferramenta e você utilizando ela de uma forma que você não esteja monitorando não esteja com alguém monitorando ao vivo então isso cada vez mais o software permite você fazer essa gestão autônoma das trocas de ferramenta também ok então aqui quando a gente define a vida útil da ferramenta e a posição de troca automaticamente a gente vai fazer a divisão dos procedimentos baseado na vida útil da ferramenta então o Simatron ele vai fazer essa divisão da quantidade dos procedimentos que são necessários para fazer aquela situação que a gente fez a usinagem mas baseado na vida útil da nossa ferramenta então aqui que nem nesse caso aqui ele criou vários procedimentos vários procedimentos para se adequar a nossa vida útil de ferramenta nesse caso aqui fez um contorno 3D então outra mudança significativa agora mas na parte de brutos nosso estoque um estoque por sólido então nós temos um estoque hoje por superfície o que vai ajudar no estoque por sólido ele vai aproximar mais melhor as malhas então vai ficar melhor tanto a parte visual como a parte da ferramenta encontrar encontrar o material remanescente a parte digamos a ferramenta não andar em locais vazios então vai ficar melhor essa parte de estoque por sólido vai aproximar melhor de como a peça é digamos eu tenho que fazer uma alteração alguma coisa eu posso fazer o estoque por sólido e ele já vai fazer bem certinho bem melhor acabado a parte do estoque do nosso estoque para a gente fazer uma alteração ok a parte de simulador no simulação agora também a gente teve 30% mais rápido nosso simulador tanto a parte de avanço como na parte de filmagem então muitas vezes tem uma extenso a parte da usinagem que eu botava a simulação e demora muito fazer a simulação então agora a gente teve mudança no simulador para fazer 30% mais rápido tanto o avanço como a parte da filmagem dessa simulação e também aqui mudanças no filtro do relatório filtrar o relatório então quando a gente faz uma simulação a simulação ele gera um relatório com o que aconteceu digamos aconteceu colisões tanto com haste suporte na profundidade então agora a gente tem como filtrar o relatório digamos eu quero fazer só a colisão que o gauge dê profundidade a gente consegue selecionar selecionar ele aqui no relatório ele só vai filtrar só essas só essa questão só esse problema aqui ó que nem nesse caso né ou por holder aqui então a gente consegue filtrar para aparecer somente as colisões que a gente quer ver por primeiro o que a gente acha mais importante que aconteceu que a gente tem que fazer a correção tá então aqui nós temos várias possibilidades aqui no filtro do relatório aqui ó navigator também nós temos alterações aqui na parte de navigator tá o aparecimento de noza que é distribuição de nós dentro da nossa usinagem tá então aqui no navigator a gente consegue fazer ver tanto a quantidade de nós que a gente tem nas nossas linhas de usinagem como e também como ver como estão distribuídos né também dentro do nosso procedimento de usinagem a gente tem a possibilidade ah eu tenho um acabamento eu quero acrescentar mais nós para ferramenta digamos contornar melhor a peça né deixar melhor acabada a nossa peça a gente tem como fazer isso e a gente tem como visualizar ele aqui no nosso navigator posicionar aqui a ferramenta aqui no nosso nós a gente também utilizando tpnodes ver mais informações aonde da nossa ferramenta né naquela posição o avanço naquela posição a rotação naquela posição está usando refrigeração aqui os dados em x e y os vetores o ângulo de usinagem que tanto para cinco eixos para três eixos tá então também teve uma mudança no tpnodes aqui que a gente consegue a gente consegue selecionar ele né aqui informação bar e a gente pode selecionar ele para a gente ver esse tpnodes como a gente pode deselecionar se a gente não quiser ver tá e também houve uma mudança de movimentação digamos eu quero fazer movimentações nessa barra botar na vertical então agora nós temos facilidade para fazer essas movimentações da tabela para usuário ele colocar na forma que ele achar mais adequado tá para ele né também tem a pinagem né que é a parte de esconder essas barras essa barra do tpnodes tá então foram essas informações aqui no navigator é só complementando aqui né Felipe essa barra de information bar sempre existiu tá então é bastante importante né o pessoal que vai utilizar e para fazer uma verificação uma análise mais detalhada que essa information bar fica lá em view então você começa no menu view né então é importante que você consegue saber que ferramenta passar né verificar o posicionamento vetor também né então se você tiver inclinação você consegue ver vetor tilt angle né você consegue analisar o ângulo então ela foi reformulada né foi melhorada essa barra de ferramenta então qualquer tipo de análise que você for fazer para quinto eixo não três eixos que seja mas quarto quinto eixo também para você análise de angulação essa barra é fantástica que você pode deixar ela oculta né deixar ela ali próxima para você estar utilizando ela então muito obrigado a todos aí essas foram as melhorias que tanto eu estou apresentando na parte de NC pessoal aqui vamos comentar aqui quem tiver perguntas né a gente está aberto a perguntas comentários você pode inserir no chat então a gente vai dar alguns minutinhos aqui para que vocês possam fazer algumas perguntas aí né se tiver alguma curiosidade alguma coisa que queiram saber para a gente consegue dar um apoio aí para vocês vamos ver aqui vamos ver aqui a pergunta aqui a live vai ficar gravada sim sim essa live a gente vai estar deixando disponibilizada para que vocês consigam assistir depois ela vai ser pública né ela vai estar disponível a gente já fez uma de manhã e a gente vai deixar essa daqui já à disposição liberada para vocês tá então depois da a gente vai também estar fazendo um sorteio aí dos treinamentos que prometemos então a gente vai unir o público das lives né que participaram e a gente vai estar fazendo um sorteio e vai estar divulgando aí nas redes sociais tá vocês também vão estar recebendo também um certificado de participação tá que vai estar sendo enviado depois do da apresentação também então fiquem à vontade aí fiquem se precisarem tirar dúvidas quem quiser também fazer utilizar o software será muito importante o Simatron 2024 a gente não vai estar disponibilizando ainda para uso em produção tá então a gente vai estar segurando um pouquinho até sair o Service Pack 1 para poder estar disponibilizando para os clientes tá então quem quiser testar em modo de teste solicita para a gente né então a gente só vai mandar para os e-mails dos clientes aí já com a licença tudo certinho somente a partir do Service Pack 1 então provavelmente para o mês que vem aí no máximo vocês já vão estar recebendo né acredito que já vai ter a saída do Service Pack 1 assim que sair a gente já pode liberar aí para vocês utilizarem em produção essa nova versão aí que está bem bacana vamos dar mais uns dois minutinhos quem tiver alguma outra pergunta além do Diego fiquem à vontade sobre a versão sobre alguma curiosidade uma questão bastante interessante né que o o Simatron né com essa mudança né então cada cada versão agora até o ano passado era a versão 16 né agora você vai ter aí as versões 2024 são vão ser lançados em torno de agosto né e sempre vão ter o nome do ano seguinte então 2024 o ano que vem vai ser 2025 e aí sucessivamente tá então a ideia é que seja lançada uma versão por ano tá antes era um ano e meio dois anos né a gente tinha essas versões então e a cada um mês um mês e pouquinho sempre tem novas melhorias atualizações aí pela versão que são os Service Packs tá então quem sempre tá em manutenção aí sempre vai tá recebendo as atualizações é o Simatron tem investido muito tá então assim hoje ele o próprio Simatron ele pertence ao grupo Sandvik tá então assim isso foi uma uma aquisição né a estrutura foi melhorada né mantiveram toda a estrutura da Simatron né são empresas independentes né mas foi dada uma ênfase bastante grande aí na inovação né então assim o Simatron tá cada vez realmente mais comprometido aí com a ferramentaria então vocês podem ver que tem soluções desde orçamento projeto de produto projeto de moldes ou estampos né extração de eletrodes corte a fio usinagem dois e meio três quatro cinco eixos sem retornamento temos torneamento também dentro do Simatron tá então a gente tá com um fluxo bastante completo né voltado ao CAD CAM para a ferramentaria tá então assim até o comentário do Diego que sempre né tá usando antigamente o Simatron agora tá usando o PowerMill e muitas vezes inclusive na na nossa webinar de manhã o pessoal tinha pedido perguntado se tem como editar o caminho de ferramenta tem tá a gente tem como editar dentro do Simatron desde sempre tem como você editar trajetória você quer cortar lá trajetória montar né o início fim fazer um espiral na entrada fazer cortes lá do tupete né da programação o MC você consegue fazer isso na trajetória então você consegue cortar o programa com certeza dentro da geração ali e ele recalcula para você claro que ele não vai ser otimizado na forma normal dele mas ele faz isso tranquilamente você tem lá como editar né tem uma tesourinha que você vai cortando ali a programação e você vai ligando alguns pontos fazendo algumas melhorias ali ou modificações que você queira não há necessidade disso tá até mesmo em outros sistemas há necessidade de você fazer esses cortes aí mas no Simatron você já limita ele pela área de usinagem até mesmo fronteira você não precisa criar ele já vai se limitar automaticamente então ele tenta ser o mais otimizado possível nesse sentido tá isso o pessoal gosta né até o Diego tá comentando aqui que o pessoal gosta dessa questão de edição manual né você tem um controle ali mas o pessoal que usa o Simatron usa muito pouco essa ferramenta porque realmente você acaba fazendo usinagem deslocalizada sem necessidade de você então você seleciona a superfície que você quer você usina ela então você não precisa ficar limitando cortando então mas tem se você gosta né pode estar utilizando essa função também tá é só lá em NC Utility né vai lá em Edit Motion aí você vai ter a edição do movimento de usinagem perfeito pessoal então se não tivermos mais perguntas a gente tá encerrando agradecemos muito a participação de vocês né tem um um ótimo aproveitamento da versão 2024 e se tiver alguma dúvida precisando de alguma coisa estamos à disposição um abração um abração pra todos até mais tchau tchau obrigado a todos aí valeu Felipe valeu Beatriz tchau tchau E aí